Pessoal, dei uma desanimada hoje aqui, meu iPad rachou a tela, vou ter que pagar 62 mil reais pra ter um novo Mas como não tá fácil pra ninguém, eu tô com pouco paciente, se alguém tiver um número, algum contato de algum lugar que venda falsificado Estravio de desvio de carga, alguma coisa do tipo, me manda um direct aí porque a Apple às vezes dá uma desanimada né Vou comprar um roubado Porra, deu aqui no jornal, jornal é só merda né É, só desgraça Aí passou aqui no jornal que um avião da Azul decolou do aeroporto do Santos Dumont hoje no Rio, 6 da manhã, deu uma panela elétrica, teve que fazer um pouso de emergência no Galeão Atenção senhores passageiros, fudeu, vamos todos morrer, mas Deus é conosco Caralho, você é louco irmão, foda esse bagulho tio Fui e fiz o que qualquer um deveria fazer Fui no Barra Shopping com ele e comprei a loja da Apple Então eu cheguei em casa, peguei meu carro, voltei ao centro do Rio, falei vem cá filho, você tem um sonho de ter um telefone e não tem? Aí eu tenho Renatão Meu irmão, isso ninguém me contou não, eu já vi Sacou? Eu já vi Gente ficar puta porque dor de restaurante não deixou entrar com o cachorro Puta que pariu, meu irmão Aí eu vou no shopzinho, vou levar meu cachorrinho pra dar a volta Pra socializar Porque tudo leva pra caceta pro shopping Fica com essa porra, bicho Ai, é meu filhinho Porra, não é gente, caralho Porra Tu já viu cachorro dentro de hospital? Já viu? Não Né? Não, tá muito louco Tá tudo ao contrário Cachorro não é gente Tá? Tem muito cachorro que é melhor que muita gente, mas cachorro não é gente Tá faltando rua na tua cidade pra andar com o bicho? Porra, no shopping, cara Puta que pariu Porra, eu não tenho absolutamente nada contra ninguém Nada Amo cachorro, mas porra, não vai ao shopping com a porra do... Ah No momento, este cachorro saiu da sua vagina Não, então não é seu filho, animal Você é louco, irmão, 9% Se você tem a vontade de botar o shape, manda uma mensagem pra mim Eu tô com últimas vagas Tudo certo? Feliz dia das mães a todas as mães aqui E eu gostaria de lembrar vocês que se você tem um cachorro ou algum bichinho de estimação Você não é mãe, tá? Você só tem um bichinho Hoje, dia das mães E eu dei pra minha avó De presente O rei Roberto Carlos Comprei ele, o navio e o show completo Dia das mães Uma data especial Eu cheguei agora do almoço na casa da amiga da minha avó E eu descobri que eu virei mamãe Porque enchi o rabo de comida E fiquei grávida Acabei de estar à luz E farei O cu de revelação pra vocês agora E o meu bebê é um O menino, Maurício E ele tem um sonho Mostre que o seu sonho é mais importante Do que a sua família Tia das mães Mostre a sua mãe Que você se importa mais com o seu shape Do que com o almoço Com o jantar Ou o lanche Mostre a sua mãe que você tem mindset Não se renda às tentações De comida Leve a sua marmita pro almoço Não sente com a família na mesa Sente no sofá Faz pra mim Come por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele E aí, tilápia Só de buenas Vou te comer, men Dá pra mim? Balança Pesa pra mim, men Eu não sei pesar Pega na minha e balança, men Tô ficando doente, mané Eu olho pra panela de arroz E vejo o Caio Caralho, chefe Vai tomar no cu, mané Esse é o conteúdo O pus da minha espinha Tô brincando É só um pote De manteiga Renatão, o que é melhor pra cozinha? Manteiga Manteiga Óleo Ou banha de porco Melhor opção SMS